Olá, como está indo? Aqui é o Felipe E aí galera, beleza? Felipe na área A gente acabou de mandar um link para cada um de vocês que é um link de acompanhamento um feedback, na verdade, que a gente quer que vocês nos deem e esse feedback eu quero que vocês na verdade falem sobre todo o curso até então sobre as instalações sobre os professores sobre o conhecimento, sobre o material e tudo mais por favor, separem 5 minutinhos o tempo de vocês para responderem esse vídeo, tá? e eu queria pedir só uma coisinha para vocês, se vocês pudessem enviar para nós um vídeo curto, de 5 a 10 segundinhos no máximo um vídeo mesmo de vocês dando um feedback de vocês não precisa ser nada formal mas, puta, formal com essa camisa pronto, então na verdade pode ser alguma bem informal mesmo coisinha de 5 a 10 segundinhos então falem um pouquinho quem você é qual o seu objetivo e o que você está achando da Espresso English até então e que vamos ajudar vocês a alcançar o objetivo ok? That's it, guys thanks a bunch, take care and hope you have an amazing weekend can and and e e e e e Obrigado.